Minutos, e você me permita dizer para você que a gente começa o balanço daquele jeito que jamais gostaríamos de começar. Uma tragédia. A morte tão prematura, tão surpreendente do Edson Ney. O Edson Lopes dos Santos Júnior, apenas 39 anos, uma verdadeira explosão de saúde, de vitalidade, de disposição, de energia boa, por todos os lugares por onde ele passava. E tem sempre essa relação direta com o seu trabalho, a sua função, a sua atividade. Uma pessoa sempre preocupada com o bem-estar, não só dele, mas também da coletividade das pessoas que estavam ao redor dele. Uma pessoa que tinha realmente essa missão de levar essa saúde, essa vontade de viver, de querer estar bem, de buscar esse condicionamento físico ideal que nos leva, inclusive, ao bem-estar mental, psíquico, emocional, espiritual. O querido personal trainer conhecido como Edson Ney morreu depois que colidiu violentamente com a sua motocicleta que conduzia numa estrutura de concreto, essa estrutura ali em meio à rótula, aquela rótula na Avenida José Carlos Silva, no Conjunto Orlando Dantas, em nossa capital, Aracaju. O sepultamento aconteceu agora há pouco na Colina da Saudade. Muitos familiares, você vê pelas imagens, os amigos, os admiradores do trabalho do personal trainer participaram desse adeus final, do último adeus. Que Deus traga forças para toda a família. É desafiador, é muito difícil realmente essa situação. Esses momentos são dificílimos, de muita sensibilidade, de muita tristeza. E também, essa solidariedade extensiva aos tantos e tantos amigos para que possam lidar com essa perda, com serenidade e aceitação. Eu particularmente conheci, conheci o Edson duas ou três vezes em situações diversas e me lembro perfeitamente dele, mas o que me chamava a atenção era essa energia, essa facilidade de conversar com a gente, de se envolver com a gente, de perguntar das coisas. Ele, que acompanhava inclusive aqui o balanço, dizia para mim, ah, estou lá te assistindo e tal. E fica realmente essa memória. Eu, pessoalmente, envio meus sinceros pêsames nesse momento de tão triste, de tanta tristeza, momento tão triste, de tanto pesar, nós aqui no balanço realmente lamentamos a perda dele. E ainda nessa edição vamos ter mais detalhes sobre o sepultamento dele. E não há dor maior do que ter que dizer adeus aos que amamos. Vamos então seguir nessa pauta dolorosa necessária ainda sobre esse acidente. Nossa equipe acompanhou o velório neste domingo. O adeus final ao amigo. Edson Lopes do Santo Júnior tinha 39 anos. Era jovem e tinha toda uma vida pela frente. As últimas horas, antes do acidente, ele fez postagens nas redes sociais, ao lado de amigos e da companheira. O casal adorava fazer vídeos brincando, se divertindo e dançando. A esposa, Fabiana Feitosa, é irmã da deputada federal, a delegada Catarina Feitosa, que publicou uma nota de pesar, dizendo que estavam abalados e que o coração estava apertado de tanta dor e saudade que já sentem da alegria, força de vontade e companheirismo de Edson. Nem, como era conhecido, se formou em educação física e exercia a função de personal trainer. Era um trabalho que não dava trabalho. Nos vídeos, ele sempre estava sorridente, animado e agitava os alunos. O acidente aconteceu aqui, na Avenida José Carlos Silva, nas primeiras horas desse domingo. Edson estava pilotando a motocicleta sozinho, sentido praias, quando acabou perdendo o controle e se chocou nessa estrutura de concreto. Ele não resistiu e veio a óbito no local. Aqui, só restaram os destroços. O velório deu início por volta das quatro da tarde, na Colina da Saudade. A mãe e a esposa permaneceram ao lado de Edson. Catarina Feitosa foi quem deu início às orações, para dar o último adeus. Edson estava a caminho do trabalho, na Estação Cidadania, unidade da Prefeitura de Aracaju, onde atuava enquanto professor há dois anos. Logo cedo ele falou que estava a caminho e, infelizmente, ele não chegou. A gente perde um companheiro, um amigo, uma pessoa de bem com a vida, né? Mas só Deus é que sabe. Família e amigos falaram da alegria contagiante e inconfundível de Nen, que deixou a esposa, um filho de nove anos, o pequeno Davi Antônio, e vários amigos, alunos e familiares. Boa pessoa, ajudar, tinha aquela dificuldade de ajudar todo mundo, cara. Assim, foi irreparável essa perda, sabe? Nen é um cara, era um cara querido, amado por todos. Onde chegava, contagiava, alegria. Um cara que não tinha, você não via tristeza nele, só via coisas boas. Era uma pessoa que transbordava amor, animação, essa ânsia por viver, por ser feliz. Onde chegava, não tinha quem não amasse. Nós, aliás, daqui a pouquinho, Jéssica, vamos conversar com ela. Jéssica vai nos falar a respeito do trânsito, né? Durante o mês de junho e tal, mas com a Jéssica mesmo hoje, eu e ela conversávamos, comentávamos a respeito desta perda tão abrupta. Algo que acontece, imagina você num domingo pela manhã, e perde-se alguém de tanto valor. E eu interpretava um texto de minha autoria, chamado A Gente Vá Embora, e é exatamente isso, gente. Todos nós vamos embora, comentava hoje sobre isso, as nossas despedidas, elas estão por um triz a qualquer momento, e que nós saibamos aproveitar, e sempre fica o legado. Você vê os depoimentos todos do Edson com relação a ele, e esse legado que fica, essa lembrança tão doce, tão bonita, tão edificante de alguém que transmitia todo esse amor para a vida, para com a vida, e também as vidas das pessoas, ele trabalhava com isso, com qualidade de vida, e ao mesmo tempo, a transitoriedade total da vida, absoluta, a gente não tem controle de nada. A gente vai embora e fica tudo aqui. Vamos seguir com o nosso balanço. Aconteceu o seguinte, essa dor e essa emoção que marcaram o sepultamento do personal trainer, o Edson Ney. O Edson Ney, muito jovem, não alcançou 40 anos, ele me parece que tinha 39 anos, no auge do seu trabalho, da sua carreira, da sua vida, dos seus relacionamentos. Um filhinho, menino de 9 anos, uma parceira maravilhosa, uma legião de amigos, algo impressionante. Como é bonito você observar isso, que na despedida, claro que há a tristeza, mas ao mesmo tempo nos impressiona todo esse amor, toda essa admiração, todo esse carinho para com o Edson Ney. Ele morreu após colidir a motocicleta, que conduzia numa estrutura de concreto, numa rótula na Avenida José Carlos Silva, no conjunto Orlando Dantes. Curiosamente, uma querida minha, querida amiga minha, nós iríamos ontem, ontem, final da tarde, nos encontrar, iríamos tomar um café, trocar ideias, quando de repente ela disse, Serginho, me desculpe, eu não posso estar contigo hoje, porque faleceu o Edson. Meu Deus do céu, estive com ele há pouquíssimo tempo, inclusive, numa academia, e ele lá desenvolvendo o trabalho dele. Impressionante. Lamentamos profundamente o nosso pesar e muita saudade. A dor e a tristeza tomaram conta do velório, daquele que era só alegria. Eu fico imaginando como é que vão ser as festas de família, como serão as festas de família, sem nem para bagunçar, porque ele chegava bagunçando, ele chegava fazendo alegria. O velório de Edson Lopes Santos Júnior, conhecido como Edson Ney, foi marcado pela presença da família e de centenas de pessoas, amigos, que tinham um jovem personal trainer como irmão. Estudamos juntos no ar, trabalhamos juntos, ele era personal, foi professor na academia que eu marro, que eu treino, e é uma pessoa, sempre foi uma pessoa muito querida, muito alegre, muito amistosa, sempre autoastral. Pura alegria, era pura felicidade, de ter palavras para descrever como ele era. Edson Ney trabalhava como personal trainer em academias, mas também prestava serviço na Secretaria Municipal de Esportes de Aracaju. Neste domingo, os últimos momentos de vida foi ao lado de crianças de um campeonato de futsal. É um rapaz, um professor muito dedicado, né? No domingo, ele fez questão de lá estar presente no nosso campeonato, que ele ia semanalmente ajudar na parte de arbitragem, de organização, e foi justamente no trajeto que aconteceu essa fatalidade, que não deixa mais sensíveis e emocionados ainda, né? Então, é uma perda muito grande. Edson morreu após uma colisão com uma estrutura de concreto na rótula principal do conjunto Orlando Dantas, na zona sul da capital. Na manhã deste domingo, o jovem conduzia uma motocicleta. Edson tinha 39 anos, era casado com a contadora Fabiane Feitosa, um relacionamento duradouro que gerou o Davi de 9 anos. Fabiane é irmã da delegada e deputada federal, Catarina Feitosa. A deputada esteve presente em toda a cerimônia de despedida. O governador do estado também prestou solidariedade à família. Sou muito querida, sou que a gente, horas antes, estava reunido lá no São João Maior, lá conversando, alegre, brincando. e essas coisas que a gente não tem como explicar. A gente só lamenta, veio aqui dar um abraço na família, num momento de dor, num momento de luto. Como você falou, um jovem muito querido por todos, muito amado, e que a gente espera que esteja agora nos céus, descansando. E a família, que é quem fica nesse momento mais difícil, a gente veio aqui dar um abraço de solidariedade nesse momento difícil. O sepultamento foi rápido. mesmo assim, contou com palavras da família e de amigos. Edson, como a gente conhecia Edson, ele vai fazer muita falta para todos, para a família, para nós que somos da família. Viver agora sem essa alegria dele vai ser muito difícil. E para os amigos, para os conhecidos, para os alunos, ele era um excelente profissional, se dedicava realmente a um educador físico de primeira qualidade, que sempre estava ali junto dos seus alunos, se preocupando, correndo atrás de melhorar, de novas técnicas. E era muito humano. Então, assim, a gente perde muito. E o legado a qual me referi logo no início do nosso balanço. E o governador se expressou muito bem na medida em que ele diz assim, não tem explicação, né, gente? Num domingo pela manhã acontece tamanha fatalidade, uma tragédia, algo inevitável, não sei, de repente ele está ali pilotando a moto muito potente. e aquela estrutura fica assim no meio, né, ali do gramado, ali da rótula, daquele espaço. Não faz tanto sentido se a gente parar para imaginar mesmo. E quais são as causas, qual foi a motivação, né, dessa tragédia? E ao mesmo tempo a perda, que suplanta toda essa dúvida. Não é verdade? Então, realmente nós lamentamos e mais uma vez e sempre nós transmitimos aqui, eu acho que esse conforto ele se faz necessário para a família, esse conforto, esse pesar e acima de tudo essa solidariedade. Solidariedade é o que nos move e que faz toda a diferença.